O Dia O Concho de Picumã Se estendeu lá no infinito O vento judião dos galhos Tapou o mundo de poeira E arrepiou na cumieira O Santa Fé do Ranchito Num upa deixou a vida Com semblante de desgraça Fogão voltando fumaça E se estragando os balaios A prenunciar a tormenta Os trovões a toda a guela Se vieram batendo trela Seguindo o rastro dos raios Daqui a pouco vem a chuva Logo a ventania para Depois o sol mostra a cara E tudo volta a ser como era Assim também o meu peito Espera ter calmaria E um tempo bom de alegria Pra o meu coração tapera Abre o meu coração Abre o meu coração E um tempo bom de alegria A noite avançou no dia Ostentando o negro manto Trazendo pavor e espanto Para os olhos da criação E um redemunho em boxincho Tal qual um mau pensamento Varreu com a mão no vento As folhas mortas do chão O mundo se veio abaixo O mundo se veio abaixo E a fúria da ventania Seguiu nessa estripulia Batendo porta e janela A vida trocou de ponta E a reza se fez no escuro Pois em meio a tanto apuro A chama escapou da vela Daqui a pouco vem a chuva Logo a ventania para Depois o sol mostra a cara E tudo volta a ser como era Assim também o meu peito Espera ter calmaria E um tempo bom de alegria Pra o meu coração tapera Sei que o meu peito Espera por calmaria E um tempo bom de alegria Pra o meu coração tapera Tchau! Tchau! Tchau!